Para que o cidadão acompanhe as ações desenvolvidas pelos governos estaduais, municipais e federal, foi criado o Portal da Transparência, uma página na internet onde é possível saber sobre arrecadação, despesas, investimentos e programas desenvolvidos pelo poder público. A ideia é tornar mais fácil o acompanhamento das ações para evitar possíveis desvios e tornar mais transparente a gestão pública no país. A prática da cidadania envolve o acompanhamento pelo cidadão de todas as ações desenvolvidas pelos governos municipais, estaduais e federal. Para tornar mais acessíveis essas informações, o governo federal criou o Portal da Transparência, uma página na internet onde o cidadão pode se informar sobre arrecadação, despesas, investimentos, programas e uma série de outras ações desenvolvidas pelo poder público. O portal faz parte dos esforços do Brasil no combate à corrupção e na promoção da transparência. A transparência é muito importante para ter certeza que o dinheiro vai ser bem gasto e gasto com quem estava já programado para ser gasto. Pelo Portal da Transparência do Governo Federal na internet, é possível saber quanto a União transferiu para estados e municípios do país. O Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal é outra ferramenta de pesquisa. No CIAF, o internauta encontra detalhes sobre como cada ministério gastou o Orçamento Geral da União. Mas quem quiser denunciar desvios ou má aplicação de recursos públicos, o canal é a Controladoria Geral da União. É uma maneira do povo brasileiro saber com o que está sendo gasto o dinheiro público. Ainda mais que muitas vezes a gente vê que o dinheiro público está sendo jogado no lixo, vamos dizer de uma forma genérica, porque muitas vezes você não sabe para onde estão indo esses impostos sendo pagos. Todo mundo paga para ter um bom atendimento nos hospitais, nas escolas. A gente tem que saber, tem que saber tudo. A transparência dos governos federal, estaduais e municipais foi ampliada com a sanção da lei de acesso a informações públicas neste ano. A legislação determina que órgãos dos poderes, executivo, legislativo e judiciário forneçam documentos públicos e dados para o acompanhamento de ações do Estado. O portal da Conab estreou na internet em 25 de novembro. O acesso é feito de forma simples e rápida. Não precisa de cadastro prévio nem senha. Os dados são atualizados em tempo real sobre aquisição, remoção, venda e doação dos estoques de alimentos. No portal da Transparência da Gestão de Estoques Públicos da Conab, qualquer pessoa vai poder saber, por exemplo, quantas sacas de grãos estão armazenadas neste galpão, quantas toneladas de alimentos foram comercializadas e a que preço, ou ainda sobre a movimentação de cargas. Disponibilizado por meio da transparência, a partir das bases de dados do faturamento dos estoques públicos administrados pela companhia. Isso nos quatro programas. A política de garantia de preços mínimos da aquisição do governo federal, o mercado de opção, o programa de aquisição de alimentos, agricultura familiar e também dos estoques estratégicos.